Olá, me chamo Carlos Alexandre, tenho 26 anos, moro em Mãe do Rio Pará. Eu conheci o Instituto Isa em 2020, onde foi um momento de divisor de águas na minha vida. Os cursos que ela tem me oferecido, na verdade o Instituto tem me apresentado de plantas medicinais, tem me salvado de uma depressão muito forte, sabe? Eu acredito no poder das curas pelas plantas e acreditei firmemente nesse Instituto, no que ela puder, no que ela estava oferecendo e no que ela vem oferecer, né? E não só a questão da depressão, mas os transtornos ansiosos e a questão do estresse, a questão também da síndrome irritável que eu acabei portando, que é uma doença autoimune, crônica, devido às questões do meu adoecimento físico e também de fatores de má alimentação, né? O Instituto Isa tem me ajudado muito. Acabei fazendo alguns cursos, eu conheci o Instituto Isa no YouTube, através de... eu estava... foi um ano passado, eu estava procurando coisas mais naturais, além dos remédios que eu pudesse estar tomando de farmácia, que pudesse potencializar os efeitos mais rápido, né? Que eu pudesse fazer um tratamento, assim, bem mais rápido e eficaz e, de fato, acreditei no poder das curas pela planta e aconteceu, sabe? Eu agradeço demais esse CELUS, Isa, esse Instituto maravilhoso, toda a equipe, que são maravilhosos. E hoje, a Isa está com esse novo curso, né? Fetuarama com Óleos Essenciais. Eu também vou entrar nesse curso, não só para garantir minha saúde, mas garantir a saúde de outras pessoas e também ter uma renda lucrativa através desses óleos essenciais, né? Desse conhecimento através dos óleos essenciais, que é fundamental hoje em dia, vem crescendo muito no Brasil afora, né? E a gente vê os benefícios deles. E os benefícios, né, são vários, muitos, na verdade, ajuda muito, né? Até então, quem já toma o remédio farmacológico, né, e tudo, ajuda a potencializar que o tratamento seja um tratamento mais eficaz, bem mais rápido aí, dependendo da situação, né? A gente vê, ah, tudo com tal diagnóstico e tudo, sabe? Lembrando que a gente não é o diagnóstico, a gente está passando pelo diagnóstico, né? Porque Deus levou, Saru, todas as nossas feridas e nossas doenças, né? Está na Bíblia, então eu tenho muita fé, muita esperança nessa questão. E foi quando eu me curei da depressão, sabe? Através da questão das plantas medicinais, da alimentação, de óleos essenciais. E é isso, sabe? A Isa hoje vem oferecer esse curso, né? O Instituto está oferecendo esse curso. E é só para potencializar meu conhecimento e ajudar outras pessoas. A gente está passando pelo diagnóstico, né? Porque Deus levou, Saru, todas as nossas feridas e nossas doenças, né? Está na Bíblia, então eu tenho muita fé, muita esperança nessa questão. E foi quando eu me curei da depressão, sabe? Através da questão das plantas medicinais, da alimentação, de óleos essenciais. E é isso, sabe? A Isa hoje vem oferecer esse curso, né? O Instituto está oferecendo esse curso. E é só para potencializar meu conhecimento e ajudar outras pessoas através desse meu conhecimento. E ajudar na questão da lucratividade, né? Da minha renda e tudo. Então, um abraço, Isa, de reais. E é isso, sabe? A Isa hoje vem oferecer esse curso, né? O Instituto está oferecendo esse curso. E é só para potencializar meu conhecimento e ajudar outras pessoas através desse meu conhecimento. E ajudar na questão da lucratividade, né? Da minha renda e tudo. Então, um abraço, Isa. Tchau, tchau, tchau.